Fernando Haddad é o novo Bolsonaro. Que sentido essa frase não faz, né? E até mais importante, quem foi que disse um negócio desse? Bora entender. Ana, então o Haddad é o novo Bolsonaro. Quem é que está dizendo um negócio desses, Ana? Hein? Adivinha? É o Ciro Nogueira. Vamos direto para a CNN e a partir disso a gente vai destrinchando esse assunto. As oito, minha gente, o senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chamou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abre aspas, de novo Bolsonaro do PT, fecha aspas. Pelas redes sociais, Ciro Nogueira disse que Haddad é o novo Bolsonaro do PT e que a culpa é do atual ministro da Fazenda. Em outra mensagem, o senador esclarece um pouco o que ele quis dizer. Após dois meses, o PT não busca soluções, mas culpados. Primeiro foi o presidente Bolsonaro. Não colou? Atacam o ministro da Fazenda neles mesmos. Haddad é o novo Bolsonaro do PT, sim. O novo culpado pela velha falta de rumo do governo. Muito bem, então as informações da CNN. O Ciro Nogueira, senador, fez a coordenação política do governo Bolsonaro. E aí, uns cinco meses atrás, você sabe, durante a campanha e tal, teve um estremecimento ali das relações entre o Ciro Nogueira e o Bolsonaro e as pessoas em volta do Bolsonaro. É que o Ciro Nogueira tinha um papel importante na coordenação da campanha do Bolsonaro no Nordeste. Aí, lá pelas tantas, no meio da campanha, ele fala assim, galera, eu preciso de férias, estou meio estressado aqui, vou sair de férias. Ficou todo mundo putaço. Como é que você vai tirar férias no meio da campanha e tal? E a relação ali ficou estremecida, né? Enfim, passa um pouquinho de tempo e tal, todo mundo está trabalhando em conjunto. E o Ciro Nogueira, olha lá, três semanas atrás, nomeado líder da minoria no Senado. Ele que é do Progressistas do Piauí, foi ocupar a liderança do Senado, fica lá sob ele, PL e PP, Republicanos, 23 senadores, maior bloco de oposição ao governo Lula. Então, é isso que ele faz hoje, é o líder da minoria no Senado, é uma das principais fontes de oposição ao governo que está aí agora. E aí, vamos para a CNN de novo, para entender que desde aquele episódio, durante a campanha, que estremeceu as relações e tal, está tentando haver uma reaproximação, uma reconquista da confiança do bolsonarismo pelo Ciro Nogueira, né? Ele foi para cima até do general Santos Cruz para defender o Bolsonaro. Santos Cruz, você sabe, né? É aquele que começou ao lado do Bolsonaro e brigou, brigou lá com a turma. ...gente, o que foi dito por Santos Cruz, veio a resposta agora há pouco. Ui, eu vou pegar aqui meu celular, porque recebi também o ministro, ex-ministro... Sabe por que ela derruba o celular? Porque ela tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ela apresenta o programa, ela apura as informações que ela vai trazer, aí ela escreve as informações que ela vai apresentar, aí ela dirige, porque daqui a pouco ela fala, solta a vinheta aí, volta para cá, essa câmera ali, entendeu? Então eu já disse que, eu não sei se é o caso da Daniela Lima receber o elogio do canal do YouTube, ou se é o caso da CNN receber uma visita do Ministério Público do Trabalho. Mas vamos ouvir ela. ...ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, fez essa postagem aí que você está vendo no seu televisor. Gente, ele não cita Santos Cruz, mas fala em general de pijama e rebate a fala que o general deu aqui, a CNN, Santos Cruz, que é um dos homens mais benquistos nas forças armadas pelos serviços prestados. Ele era visto ali como a ala moderada dos generais e cai, inclusive, ao defender uma postura mais, digamos, tranquila. Isso é interessante, né? É só o militar não se dá com o Bolsonaro que ele já é tido como um democrata, né? Não é bem assim. Ana, vamos nos concentrar no termo novo Bolsonaro. Que tipos de terror essa expressão te evoca? Vamos só pensar nisso. Um novo Bolsonaro na história do Brasil. Consegue imaginar isso? Não. Obrigada, Álvaro. Eu precisava desse trauma na minha cabeça nesse momento. Imaginar um novo Bolsonaro na história do Brasil. Por favor, né? Isso aí é até meio pesado. Desculpa, vou bater na madeira aqui. Porque, né, pensar no novo Bolsonaro é uma coisa que a gente quer a todo custo evitar. Agora me pergunto se Nogueira está bem. De boa, assim. Um novo Bolsonaro. Pegou pesado, Ciro. Vamos falar. Pegou pesado. Não acha? Um pouquinho, talvez. E, assim, de longe. De longe. Não tem nada. Não tem nenhum paralelo. Desculpa, eu estou meio incrédulo. É que não tem nenhum paralelo entre as histórias, sabe? Entre as funções. Entre os comportamentos. Entre a inteligência. Desses dois personagens, né? De Fernando Haddad e Bolsonaro, assim. Então, é um paralelo, assim, muito difícil de traçar. É tão absurdo, assim, que chega a aparecer quase gerado por um gerador de tweet aleatório, assim. Sabe? Ele sorteia um nome. É o novo tarará da política brasileira. Não é possível. Para fazer um... Essa é a minha primeira hipótese. Talvez a hipótese mais leve. A segunda hipótese é... E aí, acho que é um pouco mais terrível. É usar... Eu usei a palavra trauma, não foi por acaso. Usar o trauma e o terror do Bolsonaro para evocar ou quase para sumonar, assim, um terror que você quer aplicar a um adversário teu, no caso, o Haddad. Entende? É recurseiro para dizer o mínimo, assim. Evocar esse terror e tentar fazer ele colar no Haddad, assim. É... É baixo. Achei baixo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos. onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar. Que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia. Quando o Brasil lidava com um governo negacionista. Capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu. Mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar. Por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver. e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar. Lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.